A Terabox é o melhor armazenamento de nuvem do mundo. Nela, só de você se registrar, você já começa com mil gigas de espaço de armazenamento, ou seja, um terabyte. E o melhor de tudo é que esse um terabyte é grátis. Só de você se registrar, você consegue e funciona em todos os dispositivos, tanto em PC como em celulares. Então, se você tá aí com o seu dispositivo lotado, essa é a sua melhor opção. Além disso, a Terabox também tem um programa de indicação, onde você pode ganhar dinheiro compartilhando arquivos. Mas enfim, eu vou deixar mais detalhes sobre a Terabox e o addon do vídeo aí na descrição ou nos comentários. Salve rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu tô aqui trazendo pra vocês uma nova addon de Black Clover aqui pro canal. E basicamente essa addon de Black Clover, ela tá funcionando aqui na versão 1.21.2. Então, caso você esteja nessa versão, você pode tá jogando essa addon. E hoje eu vou avisando que a addon tá com alguns bugs, ela não tá 100% completa. Alguns grimores que já tem na addon ainda não tem poderes. Então, a gente vai conferir aqui alguns. Então, caso a gente se depare com algum desses grimores, já tá avisado aqui no início do vídeo. Porque provavelmente a addon ainda não está pronta. Lembrando que essa addon é a addon do Yu-Gi-Loo. E particularmente, eu espero que ele atualize essa addon pra nova versão do Minecraft. Pra que todos possam jogar, né mano? Pra gente atualizar aí e tudo mais. E vou dar o aviso aqui de novo. Eu avisei no último vídeo, mas é sempre bom estar avisando pra vocês. Eu ainda não trouxe o tutorial de como atualizar, tipo, mudar as versões do Minecraft original. Porque eu tô com esse contrato aí da parceria que eu tô com a Terabox. E eu não sei como que o YouTube vai lidar com esse vídeo. Porque apesar de não ser um tutorial de como ter o Minecraft pirata, não é, tá ligado? Você precisa ter o Minecraft original pra funcionar. É esse jeito de mudar a versão. Eu não sei se o YouTube vai entender isso. Então pode ser que eu tome algum strike, alguma coisa assim. Pode ser que o vídeo só caia mesmo. Mas por via das dúvidas eu vou esperar esse contrato com a Terabox acabar. Pra mim tá fazendo esse vídeo, tá bom? Então por isso que eu ainda não trouxe esse tutorial. Mas provavelmente não vai dar nada. Porque como eu disse, não é um tutorial de como piratear o Minecraft. Você só vai trocar a versão do seu jogo. Então, bom. Não sei como é que vai funcionar. Mas tá aí a explicação do por que eu ainda não trouxe o tutorial que eu prometi. Mas eu ainda vou trazer. Então não se preocupe. Mas dito isso, bora pro vídeo e let's go! Bom, a gente começa aqui com esse Lucky Block de Grimorios. Basicamente vai estar se achando um Grimorio pra gente no nível 1. Então vamos estar colocando aqui no Game... Oh my God! Que comando é esse? Vamos colocar aqui no Game Mode S. Prontinho. E tá aqui, ó. Grimoriozinho, o Block. Quebrei. E veio este Grimorio aqui. Já vou avisando. Não conheço muito de Black Clover. Mas vamos ver aqui, né? Eu peguei esse Grimorio. E aparentemente, esse Grimorio aqui é um dos Grimorios que não tem poderes, tá? Eu dei muita sorte, né? Aparentemente. Oh, glória a Deus! Bom, tive que dar um corte aqui porque tava rolando um probleminha na addon. Na verdade, tá rolando um probleminha na addon, mano. Que eu testei algumas... Alguns outros Grimorios aqui. Fora esse Magícula, né? Que foi o que a gente tirou aqui na addon aqui. Block. E basicamente, os itens estão funcionando como espadas, mano. Eu não sei porquê. Eu não sei se é bug. E também não sei se o criador pretende corrigir isso daqui. Mas tá um pouco esquisito. Tá um pouco esquisito. Vou mostrar aqui pra vocês. De qualquer forma, eu vou mostrar a addon aqui como se fosse a addon de modos. Porque tem muitos modos aqui pra gente tá vendo. E basicamente é sobre isso aqui que eu tô falando, ó. Eu tô aqui com o Grimorio da Água, beleza? Como vocês podem ver, eu tô com muito nível. Vou tá carregando aqui a minha magia. Pra gente tá lançando, supostamente, os feitiços, né? Vamos chamar assim. E, olha só. Vou usar aqui, de qualquer forma. E temos aqui, poder. Item poder. Item poder de prisão d'água. E também o item aqui de bola d'água, mano. E, como vocês podem ver, tô aqui com... Cento e... Ó, vamos lá. Duzentos. Trava aqui em duzentos. Prontinho. Duzentos de magia na addon. E eu vou lançar essa bola... Tentar lançar essa bola d'água, mano. Eita, agora foi! Oxi, as ideias, mano. Ô, não tava funcionando, hein? Juro que não tava funcionando. E a prisão d'água? Será que tá funcionando agora? Cargar aqui pra duzentos de novo? É, a prisão d'água não tá funcionando não, mano. Eita, agora foi! É, às vezes funciona, às vezes não, mano. Talvez seja por isso, então. O que eu tava me referindo é porque, olha só. Todos os itens aqui, por algum motivo, tá com... Treze de dano de ataque. Ou seja, meio que eles estão funcionando como itens de... De ataque, né, mano? Itens de, tipo, espada e essas coisas. Mas, enfim. Acho que eu acabei prendendo, tentando prender muitos mobs, né? Alaguei tudo, mano. Caguei aqui no mundo. E, ó, vamos aqui, ó. Bola d'água de novo. Ah, agora tá funcionando. Ah, menos mal, mano. Menos mal. Tive que cortar o vídeo porque não tava funcionando simplesmente, velho. Achei estranho, achei estranho. Mas, bom. E essa... Negócio de dragão aqui. Deu um... Deu um efeitozinho aqui, mas foi um efeitozinho muito feio, mano. Não gostei, não. Não gostei, não. Nem entendi, pra ser sincero. Nem entendi esse efeito. Mas, de qualquer forma... Tá, esse aqui é o Grimório da Água. Ele não faz muita coisa. Mas tá legalzinho até. Dá pra gente jogar. Dá pra divertir um pouquinho, né, mano. Fazer um minigamezinho e tudo mais. Mas, de qualquer forma, não tem muito. Sem a menor sombra de dúvida. A melhor coisa dessa addon aqui são os modos, mano. Os modos a gente vai ver elas já, já, tá. Já, já a gente vê esses modos, mano. Vamos ver aqui, então, o Grimório aqui de anti-magia. Lembrando que o um, dois e três aqui são os níveis do Grimório. E, ó, por exemplo, o um aqui dá um de ataque. O dois dá os dois ataques. E o terceiro aqui, que é o nível três, dá três ataques, tá. Então, a gente não precisa pegar de um em um aqui. Porque, basicamente, eu vou liberar os mesmos ataques. E, ó, tô aqui com o Grimório de anti-magia. Vou ter que carregar a magia pra lançar a anti-magia. E, bom, vamos testar aqui pra ver se os cortes estão funcionando. Aparentemente funcionou, né. Porque eu tava de longe aqui e ele tomou dano. E esse furacão. Vou carregar aqui, né. Vou carregar até 200. Eita. O furacão não tá funcionando. Mas, ó, pra você ver. O furacão aqui, ele tá dando 13 de dano pro hit, mano. O bagulho tá insano, tá. O bagulho tá insano. E, deixa eu ver aqui. Esquenor. Esquenor não tá rolando também. É. Vou carregar aqui a magia no full. Pra ver se ele começa a pegar, mano. É, tá aqui. Até que não tá funcionando, não. Tá funcionando, não. Como eu disse, alguns estão funcionando. Outros não. Tá com um bug estranho, velho. Eu nunca tinha visto esse bug antes na minha vida. Mas, pelo menos, a gente tem muitos modos aqui pra tá conferindo. Só quero ver aqui com vocês qual o Grimório que tá bugado. E qual que tá funcionando. Ó, o da luz aqui já nem tem. O da luz nem vem nada. Vamos ver aqui. Mas tá bonitinho o Grimório, tá. Digo isso de passagem aqui. Os Grimórios estão bem feitos. O problema mesmo é as skills, mano. Acho que o Yu-Gi-Lu não conseguiu corrigir as skills. Então, infelizmente, ficaremos sem skills aqui nessa versão. E, ó. Bonitinho o Grimório, rapá. Bonitinho esse aqui. Eu nunca tinha visto, não. Até porque também nunca assisti o anime, né. Foi difícil de ver mesmo. Grimório do raio. Vamos ver aqui o Grimório do raio. Ó, o Grimório do raio já veio aqui, mano. Vamos ver aqui, ó. O raio. Vamos lançar aqui um raio. Deve dar um sumo raio, né. É, exatamente. Dar um sumo raio. Esse Ten-Ten-Jola. Ten-Jola. Vou carregar até 200. Ten-Jola. Tem que estar perto? Não sei. Ten-Jola. Ten-Jola. Tá, pô. Eita, pô. Caraca, que susto. Ten-Jolô mesmo. Caraca, aí Ten-Jolô mesmo. E esse Salim aqui? Salim. Salim. Salim nele. Eita. Nossa senhora, deu até lag. Ah, mesma coisa que tem aqui o Ten-Jola aqui, mano. Só que com mais força, né. É um Ten-Jola full power. É um Ten-Jola full power. Legal, legal. Legalzinho e tudo mais. Mas vamos lá. Vamos pular. Porque a gente também tem aqui o Grimório do Tempo. O Grimório do Tempo, particularmente, pelo que eu me lembro, ele vai estar fazendo a gente ganhar uma regeneraçãozinha. Ok? Ganhando regeneração. Esse daqui seria de envelhecer. Não sei qual a vantagem disso daqui. Mas também temos... É um bom suporte, né. Não dá pra negar que é um bom suporte. Mas tá. Vamos ver aqui, então. O que mais que a gente tem? Tem esse Grimório aqui do vento. O Grimório do vento não deve estar funcionando. Mano, eu duvido que esse tornado aqui vai sair. Pra ser bem sincero. Duvido. Se esse Grimório aqui... Se esse tornado aqui sair, eu mudo de nome. Será que saiu? Ah, não saiu um tornado, né. Saiu o mesmo skill que era o da bola d'água lá. Ó, rajada. Vamos ver se a rajada vai sair. A rajada não sai, mano. É... É... É um bug da segunda skill. Porque não tem condição, mano. Sempre a segunda skill não vem nada. É, as skills aqui da Adam são bem fraquinhas, né. Mas os modos, meu amigo... O que esses modos aqui são bonitos não é brincadeira, velho. Vou pegar aqui todos os modos da Adam pra vocês estarem vendo. E vou falar... Tô sendo full true. Vou ser sincero aqui. Os modos são bem bonitos. E, ó. Temos aqui a Valkyria d'água no nível 1. Daora. Daora. Esse aqui é o modo da... Daquela menina lá, né. Esqueci o nome dela. Mas, ó. Temos aqui o modo nível 2 dela. Que provavelmente vai aumentar. Que é, aumenta ataque. Mas em relação ao modo não muda nada, né. Aumenta ataque, vida, pulo, resistência e velocidade. Já aqui a gente já tem o modo Beelzebub. Beelzebude. Eu não sei pronunciar. Mas é esse PNGzão aqui atrás da gente. Temos aqui essa Beelzebub Fórmula Demoníaca. Cria já esses negócios. Tem a modelzinha fora aqui. Mas beleza. É só corrigir na próxima versão. Forma Demoníaca completa. Essa daqui tá da hora, mano. Essa daqui tá muito bonita. Essa daqui tá insana. Essa daqui tá muito insana. Temos o manto da Fênix. Que adiciona aqui essas chamas aqui. Como se fosse uma asa, né. De chamas aqui atrás de nós. Temos aqui a regeneração das chamas. Que já faz um escudo aqui, mano. Protegendo a gente com chamas no corpo também. Bem bonitinho. Tem o despertar do Lieb. Ó. Olha a lenda do Lieb aqui, ó. Olha a lenda. Forma o Lieb Demoníaca. Rapaz. Olha aqui. Esse daqui já é o Asta, hein. Esse aqui já é o Asta. E lembrando também que tem as armas, né. Então já já a gente pega aqui. As armas pra conferir. Tem essa daqui. A gente olhou essa? Despertar a Magicula. Não lembro. Eu particularmente não lembro. Não, não lembro não. Caraca. Rapaz. Pulei esse modo aqui. Bizarro. Ah não. A gente nem chegou nele. A gente tá aqui, ó. Na forma do Lieb. Forma 2 do Lieb. Armadura do União Lieb. E esse despertar aqui, mano. Bom. Temos muitos modos. E como eu disse pra vocês. São bem bonitos, né. Tem as Luvas Divinas. E isso daqui provavelmente também é modo. Eu acho que o modo é até aqui. Então vamos lá. A gente tem o Lieb no nível 2, se eu não me engano, né. Muito bonito. Muito bonito o modo Lieb aqui também. União do Lieb. E a gente ganha aqui a espadona. Como eu disse pra vocês, mano. Olha essa espada, bicho. Olha essa espada, mano. Meu Deus. Toma. Toma. 600 de vida, tá? Esse maninho aqui, ó. 600 de vida. Toma aqui, ó. Olha isso. Morreu. Morreu. Insano. Muito forte. Ah, maluco, velho. Nossa senhora. Ele dropa a coisa, velho. Ah, maluco. Dropa item pra caramba. Espada grande da miséria. Ó, despertar aqui do cramunhão. Tem aqui essa forma demoníaca também. Caraca. Pior que tá bonito. Não, os modos é igual eu falei. Ah, aqui as skills tem falta. Os modos tem sobrando, né, velho. Que qualidade aqui, velho. Tá maluco. Os modos aqui tá muito bonito. As asas aqui também tá bonita. Modo completo aqui também. Muito bonito. Legal, legal. Mas a gente tem mais modos pra tá conferindo. Então vamos lá. Luvas divinas. Armadura divina. E o Rei Mago Julius. Esse espírito aqui também talvez seja moda. Então vamos pegar tudo. E acabou aqui, né. Porque aqui já é bola d'água. Vamos ver aqui, ó. As luvas. Da hora. Armadura divina. Legal. E esse modo Rei Julius. Legal também. Espírito do Vento. E aqui já é a do Grimório de Vento, né. E aqui a gente vai evoluindo e tudo mais. Mano, muito bonito. No geral, muito bonito. As armas aqui, ó. Esse machadão, bicho. Não. Muito brabo. Muito brabo. E ele tem skill, ó. Ah, a espada tem skill. Será que esse aqui também tem? Tem. E dá pra flodar, rapá. Dá pra flodar. E essa aqui? Essa aqui supostamente tinha também, mas só gasta magia mesmo. A gente não lança nada, não. Deixa eu ver se tem mais alguma arma aqui pra gente tá usando. Mano, tem duas, né. Seria a espada aqui do Asta. E essas duas aqui que a gente pegou do Vento. E basicamente a espada do Asta está bugada. Textura bugada, rapaziada, infelizmente. Mas enfim. Como eu disse pra vocês. É isso, mano. Adam tá com alguns bugzinhos. Tem que melhorar muitas skills ainda, né, velho. Mas fazer o que, né. É isso. Muito obrigado pelo vídeo até aqui. Forte abraço. Valeu. Falou. E tchau. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.